Boa tarde, boa tarde a todos. O programa mais chegando pra você na sua Telepampa. Pra você que nos acompanha no litoral, na serra, na campanha, em todos os cantos do Rio Grande do Sul. Pra você que nos acompanha via web em todos os cantos do Brasil. E pra você que está lá na Itália, é, em Paris, verdade, você sabia? Tem muitas pessoas do exterior que nos acompanham. Meu, muito boa tarde, muito obrigado pela tua audiência, nas redes sociais, nos grupos sociais. E aqui, claro, na TV Pampa, que a gente está aí no programa completando, acho que esse ano é aniversário do algo mais, sabia? Não é só da Dona Isa de Ossum, agora no mês de abril. Não sei mais, nem sei se vai fazer 12 ou 13 anos na TV Pampa. Na TV Pampa, mas são... É 13. 13 anos, né? É tempo, gente. Muito obrigado, hein? Pela diretoria da TV Pampa, que segura com a gente todas. E a gente está todo dia aqui falando para os telespectadores. Muito obrigado. Mas é aniversário do algo mais, é verdade, Dona Isa de Ossum. Boa, nós vamos dando início, então, ao nosso trabalho, enviando um beijo já para a Dona Fernanda Corrêa, a Dona Jéssica Martins e Maria Rita de Souza, da cidade de Caxias do Sul. Um beijo ao Serra Gaúcha, que estão sempre ligados no programa Algo Mais, todas as tardes, aqui na sua TV Pampa. E em Caxias do Sul, através do canal 49.1, na sua TV digital. Ó, sinal digital, né, da cidade de Caxias do Sul. É, então, beijo do Pedro, muito especial para você. Bom, gente, e para você que quer marcar a tua consulta ou conhecer mais sobre um pouco do Willey, acesse o www.oxu1.com.br. Aí direto tem o celular aí, o teu computador, que é muito fácil. Pode ir lá agendar a tua consulta, está aí o nosso site. Olha, e o bom é que já cai na página que interessa o pessoal, né, Isa? As pessoas querem marcar a consulta, querem conhecer um pouco mais, pode, fica à vontade. Tem bastante coisa para navegar. Mas para quem quer já agendar a tua consulta, roda aí, por favor, eu quero marcar uma consulta com a dona Isa. Eu quero uma teleconsulta. E lembrando que estamos de valor promocional nas consultas presencial e também na tele, para vocês verem, sempre tem ali o valor da consulta, mas desconto. Então, esse mês de abril, mês especial, pode fechar, gente, fecha a página. E você, liga agora, agenda a tua consulta, porque esse mês tem presente, dobrado. Tem desconto na consulta. Temos o que mais? Pato Adson Jorge Guerreiro. Está ele ali, está vendo ele ali? Ele, gente, que vai proteger também a tua casa. Então, liga a agenda da tua consulta, está bom? Então, basta você ligar, está aí o nosso telefone. Você quer conversar pelo WhatsApp? Aponta teu celular pelo WhatsApp. Será um prazer falar com você. Bom, dona Isa de Oxum, uma carta... Mas que carta é essa, Isa? A torre. Meu Deus, mas a torre eu já me sinto caindo. É, mas... Caindo. Eu já estou caindo, Isa. Pois é, boa tarde, pai. Estou caindo. Boa tarde aos amigos ou algo mais. Boa tarde, Renato Gaúcho. Boas energias, boa recuperação. E aquele beijo que ele deu no jogador semana passada. Pois é. Ô, Renato, que não usa máscara, Renato. Precisa, né? Tem que ter essa consciência. Mas o Renato abraçava com o gol daquele rapaz, como é o nome dele, que está fazendo sensação no Grêmio. Léo Chu? Léo Chu. Golaço, né? Golaço é apelido. Mais um Grenal, né, pai Pedro? Mas é, tá bom. Mas veja bem, essa carta de hoje é para ti, que está num momento de entender que não tem mais como seguir, que não tem mais motivação, que não tem mais energia e força, que tudo caiu, que tudo riu, que tudo desabou. Então, a lâmina do tarot de hoje vem para te lembrar que sobre aquilo que cai, a gente reconstrói um novo momento. De falta força, os orixás têm para te passar. E você que participa das redes sociais, lá, acompanha algo mais, pode nos acompanhar também no Instagram. Tá aí, ó, Instagram do Pedro de Oxum. Se não é lá, manda teu recado também, que passa tudo por nosso Facebook também, né, Dona Isa? Facebook. No Instagram, Facebook, Twitter. Eu esqueci, queria falar do Twitter, né, gente? A gente tem o Twitter, mas aqui a gente não usa muito. É mais o Facebook e o Instagram, né, para você aí. Claro, e o nosso WhatsApp, que é para você fazer contato direto. Você pode até agendar a consulta por aí, solicitar, falar com o pessoal, sem problema. Sempre temos alguém ali para você. E aí, Isa, tem acompanhado os BBB? Tenho, sim, gosto de assistir. Tu viu quem é que foi embora o rapaz daquele? O Adolfo. O Rodolfo, o Valentino, né? É, emitiu algumas opiniões preconceituosas e zapou. Mas, sabe, agora tu, Samisa, eu estava vendo um post também disso aí do Neymar. O Neymar diz que é muito mimimi. É, tem o mimimi, mas tem o outro lado da moeda também. Logo o Neymar falando disso? Pois é, mas diz que é muito mimimi. Eu vi um post dele lá falando, é, isso é muito mimimi, qualquer coisa. E algumas situações viram até, qualquer coisa vira motivo para... Agora, olha aí, Isa, aqui para nós, tá? Eu não vou dizer que sou militante, mas defendo a bandeira da raça negra até, porque nós temos aqui os orixás e eu sou da opinião que todo quem é o brasileiro tão branco. Não me conte, gente, você sabe? Para mim, brasileiro, já é uma raça diferenciada, uma miscigenação completa, plena. Total, né, Isa? Em todos os seus aspectos. Então, horas a gente vê, assim, que o pessoal exagera, horas a gente vê que tem alguns que se fazem de morte para ganhar sapato novo. E é claro que no BBB tudo toma uma proporção gigantesca, né? Muito maior, incrível, né? Incrível, é alguma coisa que foge do controle mesmo. Agora, o que me assusta, gente, vamos falando mais um pouquinho de BBB aí, é que o reflexo disso aqui na rua é incrível. As pessoas também agem como se estivessem dentro do BBB. É, exato. Não sendo olhado pelas câmeras, mas sim, é porque tu falou a verdade, porque tu falou a mentira, porque o outro falou, foi isso, foi aquilo. Tem gente que age como se estivesse dentro do BBB, tu já percebeu isso? Verdade, sim. É falta de coerência, né, gente? É programa de televisão, como diz um amigo, é ficção. É ficção. Então, pega leve, que não é bem assim, não. E uma coisa que a gente percebe nesses tempos de pandemia, né, Pai Pedro, é que todo mundo está no seu nível de saturação. Então, um risco já vira um Francisco, né? É, mas não, mas aqui fora a gente vê tudo levado ao pé da letra. É, verdade. Ao pé da letra, tem que cuidar. E que música que está no top 10 aí, qual é a música? Essa é a do Batom? É pior que é boa a música. É tão tata. Ui, que vontade de dançar apertadinha. Xara, vai, meu pai. E a música dele explodiu, né? E eu vou de novo às críticas. Falando do BBB mais um pouquinho. Nossa, mãe. E o Negudinho que perdeu tudo isso, né? Falou M, né? Falou M, né? E segue fazendo M, né? Falou da Ludmila. Ah, sem comentário. Podia ter ficado quieto. Vamos começar o programa, porque o nosso programa é espiritualidade aqui pra você. Olá, Pedro. Estou perdendo a confiança no meu trabalho. O mercado está cada vez mais competitivo. Falou, ah, minha filha, se tu não te atualizou, perdeu. E trabalho no setor de vendas já há 15 anos. Nessa empresa já vi muita gente entrar e sair. Mas me sinto seguro. Vou continuar ou não? Quatro orientação. Existe algum trabalho pra fortalecer o emprego? Bom, primeiro assim, ele é um homem de 48 anos. O que eu diria assim? A Denise, perdão, a Denise. Desculpa, Denise. A Denise tem trabalho sim. Basta você ligar e agendar uma consulta pra gente avaliar qual o trabalho que é necessário. Agora, não vou negar que esse entrestando... Tu é muito bem quista dentro do teu trabalho. Agora, observa. Vem com ideias novas, com projetos novos e te adapta. Eu vejo que tu tem todas as condições de se adaptar. Mas a dificuldade dela tá aí. A evolução, gente, é lá. Sabe que ontem... Gente, adivinha qual é o jornal que eu gosto de ouvir no rádio da noite? Hora do Brasil. Eu tava vendo um comentário político ali das mudanças que serão pro Brasil daqui aos próximos 10, 15 anos. E isso já me deu medo. A pandemia tá promovendo muito o home office, né, gente? Trabalhar dentro de casa. A quantidade de máquinas que irão surgir nos próximos anos pra substituir profissional de todas as linhas é muito grande. Ou então tu te moderniza ou tu é um cara fora do baralho. É uma realidade, gente. A tendência é modernizar em tudo. Desde a chamada de telefone, uma série de coisas. E a gente sabe que a evolução traz isso, né, Isa? Mas a perda de empregos é muito grande. Olha, e o que eu recomendo é que a gente, num horário, marque uma consulta e vamos conversar. É, tem que marcar mesmo, tá? Gente, vão chamando o WhatsApp. Roda ele aí pra mim, por favor. Olá, pai Pedro. Eu estou com uma pessoa, ela é mais velha do que eu e casada. Eu gostaria de saber se a gente vai ficar junto. Nasci no dia 26 de 2 de 1979. Obrigado. E ela, que idade tem, minha querida? Olha, como eu disse uma vez pra uma cliente, não, que é o dinheiro do velhinho. Não quer pegar o dinheiro do velhinho. Aí sabe que ela chorando me diz, já contei esse caso aqui, gente. Ela chorou, não, esse é o meu velhinho que me tira o meu dinheiro. Safado. A cabeça é uma caixinha de lembranças, não. Dona Isa de Oxumbo. Acho que só vai ficar no caso. Ela não se separa. Isa de Oxumbo. Isa, essas tuas cartas é tufoqueira? Não, são realistas. Realistas. Aqui eu estou vendo problemas pra ti. Porque eu quero o chão, né? É. Acho que esse romance aí, em tempos de Covid-19, vai te adoecer. Não vejo que isso prossiga, não. E provavelmente a pessoa que vai ficar mais impactada com isso tudo é tu mesmo. Tá certo. Dona Isa, olá, meu senhor Pedro. Minha família tem uma pequena loja de produtos coloniais. E em Nova Petrópolis, estamos sendo afetados pela pandemia, pois a gente vende nosso produto para os turistas que passam por aqui. Verdade. E esse pessoal deve estar tomando, está tendo dificuldade em isso. Com certeza. Porque, com certeza, por mais que o pessoal esteja viajando, tá? Eu acho que tu tem que ampliar o teu trabalho. Ela até me disse aqui, eu quero vender pela internet. Será que vai dar certo? Já era pra ter feito. Já era pra ter feito isso. Faz isso que vai ser bom pra ti. Agora, assim, você que é empresário, que está com medo aí do futuro, uma série de outras coisas, ou profissional liberal, ou pra você que é preocupado com a tua família, faz o E-Bot. É um trabalho de projeção, vai te ajudar na tua visibilidade, na tua energia, né, gente? Que todas as pessoas que trabalham com vendas, o que a gente chama de energia de impacto, né? E essa energia de impacto, ela está contida dentro do teu ser. Ela tem a ver muito com o teu campo espiritual. Então, tudo começa a favorecer. Então, eu recomendo pra você que tem dúvidas, preocupações com relação ao amanhã e o hoje, principalmente, liga pra nós no 3320-2150, agente horário, e vamos realizar o E-Bot. Melhor trabalho, gente. Excelente pra área profissional. E agora já o E-Bot de Ogum, né? Já, sim. Porque quando nós falamos do E-Bot de Manjá, e as pessoas, a gente não fala isso pra vocês, mas entra assim, o E-Bot de todos os orixás. O E-Bot é anual. Então, a cada mês vai pegando um orixá. Agora é o E-Bot de Ogum, que é fundamental. Tá bom? Então, liga, porque o Ogum é o dono da metalurgia, dono do ferro. Por sinal, tem um São Jorge metálico na cidade de Caxias, maravilhoso, uma praça lá. Muito bacana. Nem é o São Jorge, é o Ogum mesmo. Vocês sabiam disso? Quem é de Caxias, me bate uma foto daquele Ogum, me manda pra cá, que é pra gente mostrar o pessoal. Tá bom? Olá, Pedro, estou me divorciando, meu marido e eu, vou ser bem direta contigo. Eu gostaria de saber se tem dedo da minha sogra nesse divórcio. Ela nunca apoiou o nosso casamento, sempre deu contra a dona Isa, mas convivemos juntos por 15 anos. É uma amizade forte, seu Pedro. Ela é o pivô dessa separação, essa danada. Isa de Ogum. Pois é, olha, não sei se é só a sogra o elemento complicador desse relacionamento, mas que a torcida dela não é a teu favor, isto é, certo e líquido aqui. Então, pra resgatar essa tua relação, previne contra a energia negativa que a tua sogra tá mandando. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se é só a sogra do capeta. Vamos ver. Não gostei da sua, do que o senhor viu, pai. Precisa falar? Eu acho que a moça lá da tua... Eu acho que a tua sogra tem tudo a ver, gente, tudo a ver. Gente, cuidado. Eu tô trabalhando num caso assim que a sogra tá mandando o capeta essa mesa. Dá dó. A sogra, feitiça é pouca coisa. Quem dera, diz, ah, fez um feitiço, vou lá no Pedro dos Manches, tá pronto. Tá resolvido. Agora, quando tem a segunda intenção, aquela coisa mágica, Isa. Meu Deus do céu. Me assusta. Vamos rodando o WhatsApp, chamando ele aí pra nós, pra você que participa do nosso programa através do WhatsApp. Manda lá. Cadê o WhatsApp? Meu nome é Edna. Eu nasci no dia 12 de 5 de 79. Eu gostaria de ajuda com o meu financeiro, pra ver o que que tá acontecendo. Se esse ano vai ser um ano de melhora pra mim, porque parece que as coisas em quatro anos pararam na minha vida. Preciso de ajuda. Assim, o que que eu observo aqui, parada, trancada, horrores. Aqui a gente trancou tudo aqui pra ela, né? É, mas assim, o que que tá acontecendo aí contigo? Eu vejo, tô muito carregada, Guria. Parece que tu tá assim, ó. Tu ganha pra viver. Pô, mas não sobra nada, nada. Quando sobra, vem as perdas. É nas perdas que eu me refiro. Da maneira de tu ganhar mais, trabalhar mais. Porque pra ganhar, pra resolver o problema, só existe um jeito, trabalhar mais. Agora, o porquê que as coisas não estão se afinando? Aqui me mostra ela toda com os caminhos cortados. E isso aí tem feitiçaria nisso aí, tá? Amiga, e você que tá me assistindo, eu recomendo que tu agende uma consulta. Aproveita que no mês de abril nós temos desconto especial na consulta. Pra você ter empatuar de presente. Patuar de Jorge, né, gente? São Jorge, nosso guerreiro. Então, é um momento especial. Eu recomendo consulta presencial nesse teu caso. Mas fique tranquila. Porque o Ileu Shudokoube desce todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Claro. E é importante que você faça isso, porque nós estamos com horários limitados. Então, ligue a agenda do teu horário e vamos conversar a respeito disso. Isa de Oxum, por favor, eu tiro uma mão, uma cartinha pra ela. Olha, existe um caminho, existe uma energia, existe uma estrela que tu pode buscar. Mas isso parte de atitude pessoal. Pois é, né? Essa, mostra a carta aí que a Isa tirou, a estrela. Pra mim, eu sou uma das melhores cartas do baralho, né, Isa? É, é verdade. Menina, isso só prova que tu tem que desmanchar essa porcaria que tá te atrapalhando. Tem que tirar essa venda que tá vendendo teus olhos que tu não enxerga pra essas circunstâncias. Esse é o problema, gente. Vocês já viram? Pai, eu tenho que ir lá no seu Pedro. Quantas pessoas que me acompanham aqui no programa. Eu tenho que ir lá no seu Pedro. Passa um mês, dois, três, um ano, dois, três, e os problemas pioraram. E elas continuam dizendo. O que mais a gente escuta, né? Tu deve escutar esse telefone também. Barra gera pra ter ligado, gera pra ter ido. Mas você fica pensando, barra, eu vou deixar pra amanhã. E os problemas vão aumentando. E quando vê, querida, eles aumentaram e explodiram. Aí não dá mais pra mim te ajudar. Então agora é a hora de você agendar o teu horário, aproveitando o desconto, com a nossa equipe de trabalho. Quem é a minha equipe de trabalho? Nós temos aí todos os profissionais, gente. É o Pedro de Oxum. Cadê aí as imagens? É o Pedro de Oxum. Tá aí o nosso consultório. O Pedro de Oxum, esse apresentador que você fala. Gabriel de Xangô, que vocês conhecem ele bem. Dona Isa, dispensa comentários. E Augusto Oxalá, também, que é o homem da nossa técnica. Por isso que ele não aparece muito, mas está aqui conosco. Então, ligue a agenda teu horário e vamos realizar essa consulta. Tá bom, queridos? Vamos sair desse marasso. Então aproveita. Tem desconto. Tem desconto até no E-Bot, sabia, né, Isa? Tem desconto. Estamos de promoção também no E-Bot. Tem desconto especial. Fica ligado. Aí, roda o WhatsApp, então. Vai lá. Olá, pai. Sou o Rodrigo, desiludido. Fui casado por 17 anos. Hoje estou sozinho, sem nada. A vida financeira. Totalmente destruída. Tem como me ajudar, pai? Por favor, escuta-se. Meu Deus do céu, é uma vida desgranida, hein? Um homem foi casado, deve ter. Gente, eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, para julgar A ou B, quem é o Pedro, não é? Não tem esse poder. Agora aqui, o nosso, 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 Isa, sabe aquilo que nós estávamos conversando há pouco, que a gente muito fala aqui no programa de pessoas afetadas espiritualmente e mentalmente, que eles não conseguem lá, ó. Teve uma briga do casal, vou resolver? Não, eles acabam chutando o pau da barraca, que é o que está vendo aqui. Bá, querido, uma situação delicada para ti. Vai ter que ser muito forte. Tu tem condições de sair, tenho certeza disso. Faça por onde? Está aí o nosso telefone, liga para nós, vê o que a gente pode fazer para te ajudar, tá? Isa de Oxum, essa é para ti, tá? Olá, Pedro. Meu caso é delicado. Preciso de tua ajuda. Há quatro anos atrás, eu estava caminhando na esquina de minha casa com meu filho e pisei sem querer em uma macumba, seu Pedro. Tinha vela, quebrada, bilho. Olha uma chave de carro quebrada. Dias depois, meu marido sofreu um grave acidente de carro. De lá para cá, nossa vida nunca mais foi a mesma. Esse trabalho era para me afetar? A Isa vai olhar e eu vou olhar também, tá? Porque ela disse, isso foi dirigido para mim, seu Pedro, foi um mero engano ou coincidência. Duvido muito que isso tenha sido coincidência. Isa de Oxum, meu Deus do céu. O feitiço era para ela, ainda ela deu azar de passar por cima, Isa. E a repercussão de estudo evidencia que realmente, não era coincidência, né? De que os efeitos aconteceram, se fizeram notar e necessariamente precisam ser neutralizados para que não prossiga, né, pai Pedro, essa maré de má sorte. Não, assim, a gente, assim, espero que o marido dela esteja se recuperando desse acidente. Ah, senão ela teria me falado que o marido morreu, coisa parecida, né? Mas, assim, aqui é, a carga mandada dela existe, os seus busos estão falando. E as cargas foram mais explícitas. Impossível, gente, mais do que isso. Agora, tem que resolver essa situação. Então, o que eu recomendo para a senhora, vamos dar jeito nisso aí, para que as coisas se melhorem, tá bom, minha amiga? Liga para nós, então, para o 3320-1250, tá bom? Olá, Pedro, te assisto todos os dias. Sou uma senhora aposentada de 75 anos. Estou viva já há cinco anos. Ultimamente, tenho sentido uma tristeza, uma depressão profunda por ficar muito só. O que que os busos dizem com a tua orientação? E sonho demais com os que partirem... Ah, meu Deus. A conexão, né? É, a conexão com os que partirem é um problema, tá? Vou falar uma coisa, vocês não fiquem nervosos. Não é para a senhora que vai ficar assustada. Quando a gente começa a sonhar com aquelas pessoas que partiram e começar a ver elas. Ah, eu estou vendo o meu ex ali, ó. Você tinha que dizer, cuidado, tá, gente? É hora de procurar o Pedro aqui de Oxum, tá? É, ligar para cá o gente, que significa que eles estão vindo para preparar o teu caminho. Nem falam no caso da nossa amiga. Agora, quando tu tem, começa a sonhar com aqueles que partiram. Isso é fato, gente, tá? Começa a sentir a presença daquele, principalmente daquele que morreu há muitos anos. E tu sequer... Mas por que eu sonhei com o fulano? Tantos anos faz e ele vem conversando comigo, tomar café? Significa que eles estão vindo preparar o teu caminho. Fique esperto a isso. É campo espiritual. Dois. O que eu tenho para dizer? Muitas das minhas amigas de todas as idades me vêm com esse relato aqui, né, Isa? E aí tem uma que eu gosto muito, que ela dizia, Sr. Pedro, faz uma segurança bem feita para mim, que eu estou muito bem de saúde. Então significa que não é meia hora. Então manda eles voltar mais tarde para tomar café. Vou tomar café outro dia, tá? Hoje não. Já fui lá no Sr. Pedro, fiz um passo a forte. É, recomendo para ontem. Isa de Oxum. Não, nem fala. Nem fala, Isa, tá? Sem comentário. Porque a Isa vai dar um patuá forte agora para proteger a tua casa. Verdade. Lembrando, temos aí, ó, desconto na consulta e presente para quem vier fazer consulta presencial no Ilê. Ligue a agenda, tem horário. Isa de Oxum, tudo de Jorge, né? Tudo de Jorge, tudo de Ogum, tudo do Guerreiro. Então veja bem, mês de Ogum, mês de Abril, né? Mês de Jorge. Hoje, numa quinta-feira, vamos fazer uma simpatia muito simples, fácil de fazer e muito efetiva. Vamos acender uma vela para Ogum, para São Jorge, verde e vermelha. Ou verde, vermelha e branca para o pessoal da Umbanda. O elemento fogo aqui é importante, né? Esse elemento abre o portal de comunicação com a energia que nós precisamos nesse momento. Acendemos a vela. Vamos erguer a espada de São Jorge. Essa aqui. Aqui tem a bordinha branca de Inhansã. A espada de Ogum é essa, toda verde. Vamos erguer, elevando o nosso pensamento e o nosso pedido a Ogum. Que nos defenda, que esteja conosco nas batalhas, que abra caminhos, que proteja a nossa casa e a nossa família. Faça todos os seus pedidos, enquanto mantém junto de si esse copo com água. Fez os pedidos, beba essa água, pedindo a energia de Ogum na tua vida. E coloque, durante sete noites, essa espada de São Jorge embaixo do seu travesseiro. Pegou a simpatia? Qualquer dúvida, logo mais, ela vai estar lá na página do Ilê, para que tu possas tirar as tuas dúvidas e tenha certeza de como fazer. Isa, eu vou lá pegar. Isa, eu vou lá pegar, gente. Isa, por favor. Aqui, muito obrigado. Dá essa vela para cá. Melhor, dá água para cá. Isso. Já vou proteger nosso cenário aqui na Isa. Ah, gente, está vendo isso aqui? É simples. É um dos patuazes de Ogum que a gente vai dar aqui para você. Então, para você que quer agendar o teu horário, liga para o 332250. E eu vou lá, né? Vou lá botar nosso Ogum Guerreiro. Já, ele que está abençoadinho. E ele gosta, né, Isa? Gosta muito. Como gosta, né? Aqui do ladinho, velhinha, você vai fazer na sua casa, assim mesmo, para proteger o teu lar. É uma benção, uma benção. É uma benção dos 8 chás, do nosso Ogum Guerreiro. Então, para você que está em casa, quer agendar o teu horário, liga para o 332250, tá bom? Liga, agenda o teu horário, tem esse QR Code aqui no canto, aponta o teu celular, porque já começa a nossa conversa com o WhatsApp aí também, tá? Porque é muito importante. Dona Isa, deve ter mais um tempinho? Sim, temos. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Olá, Pedro, estou preocupada com a minha irmã. Os caminhos delas, dela, perdão, estão completamente fechados. Sempre que ela inicia um projeto, ela não consegue finalizar. Sabe aquele pessoal que costuma ler o livro pelo meio? Não consegue pegar o pé da coisa? Ela diz, parece que a vida dela não tem fim. É muito azar, seu Pedro. Por que ela é desse jeito? O nome dela é Andréia. Olha... Quem pede para nós, dona Carla. Não é que a Andréia tenha muita falta de sorte. Eu não gosto de falar aquela outra palavra. Mas o que está em profusão, em abundância, o que está demais na vida da Andréia é a fragilidade. A falta de energia, a falta de força, a falta de equilíbrio. Então, busque ajudá-la para mudar essa situação o que é possível. Tá certo, dona Isa. Para você que está em casa, vem com o Pedro. Vem, respira fundo. Traz para o coração. Aquela energia do bem. Daquela vibe do amor para você, ó gente. Vamos pensar em melhorar. Vamos pensar em... Ô, pedi para a Bessa da Clara. Muita paz, união, felicidade. Ô, coisa boa. Liga para nós, 332250. A gente tem horário, tá? E a gente vai encerrando o programa mais de hoje. Mas aguarde, não saia daí, não troca ainda. Você terá umas novas imagens agora aqui. Beijo no Pedro. Tchau, tchau. Tchau, Isa. Tchau, pai Pedro. Gente, estou aqui numa consulta, numa teleconsulta que pode ser feita por telefone, que pode ser feita pelo WhatsApp, que pode ser feita pelo Skype, a plataforma que você quiser. Agora, quer participar e comprar uma consulta com valor muito especial, baixo de promoção? Tá ali no nosso site, ó. www.chum.com.br Ou ligando para o nosso telefone, 51332150. A gente passa todas as informações. Consulta pela manhã, consulta pela tarde, consulta à noite, a hora que você ir agendar. Então tá valendo a consulta, é só ligar pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.